Os brasileiros têm acompanhado, em anos mais recentes, a elucidação de crimes de corrupção graças à cooperação entre autoridades de vários países e organismos internacionais em relação à lavagem de dinheiro, às contas secretas dos nossos corruptos e, inclusive, o que é ótimo, tem havido uma devolução maciça de recursos que nos foram roubados e que, uma vez voltando ao Brasil, vão resolver problemas nas áreas de saúde e educação de empresas que foram lesadas, principalmente a Petrobras, entre outras. Isso não seria possível em outros tempos. O corrupto punha o dinheiro de seu roubo em uma conta secreta na Suíça e ainda tinha o prazer de conhecer as encantadoras cidades de Genebra ou Zurique. E, com o tempo, foram surgindo outros locais paraíso dos fiscais, como as ilhas do Caribe, Caimã, por exemplo, como as ilhas do Canal da Mancha, Guernsey, Jersey, coisa de famílias quatrocentonas. Foi só no fim do século XX que a caça aos corruptos e aos seus tesouros ilícitos se tornou possível. Antes, o dinheiro sumia naquelas contas secretas e os grandes corruptos os gozavam até o final e havia impunidade total. Vou contar como aconteceu essa inflexão civilizatória. Por motivos profissionais, sempre acompanhei vários organismos internacionais, como a Unesco, a OIT, a OMS e também a OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, e o faço desde o início dos anos 60. A OCDE é realmente uma estrela fulgurante nessa constelação de grandes protagonistas. Inclusive, em relação à OCDE, eu tive o prazer, quando trabalhei no IPEA, de receber assistência técnica de um dos maiores craques mundiais na teoria de recursos humanos, Angus Madison, da OECD. Assistência informal, porque o Brasil não pertencia àquele organismo, mas Roberto Campos, com seu prestígio internacional, conseguiu que Angus viesse pelo menos três vezes ao nosso país e me ajudasse na minha tarefa de planejamento. Eu acompanhava a OECD nas áreas de educação, de treinamento profissional, mercado de trabalho e emprego, turismo, lazer e economia em geral. Eram as áreas do meu maior interesse. De repente, já nos anos 90, fui surpreendido com a insistência nas publicações daquele organismo sobre um tema que, para mim, era inusitado em relação ao OECD. Corrupção, lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos e negócios internacionais. No início, não entendi bem o alcance dessa iniciativa, mas segui o seu rastro e depois cheguei até a Convenção sobre o Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Internacionais. Uma convenção adotada na Conferência de Negociação de 21 de novembro de 1997, que, em seu preâmbulo, definia os objetivos da OECD. A OECD tinha descoberto, após anos e anos de estudos da economia dos vários países, que um dos maiores entraves ao desenvolvimento econômico era a corrupção. Da mesma forma que ela tinha dado ênfase à educação como um dos setores mais importantes para o desenvolvimento econômico. A partir dessa convenção, os países membros da OECD, então os países mais ricos do mundo, passaram a colaborar entre si e sancionar fortemente empresas que subornavam funcionários públicos estrangeiros e países que tinham as características de paraíso fiscal, como era o caso da Suíça, com suas contas secretas, que, devido a essas sanções, deixaram de ser secretas. O Conselho da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, em 23 de maio de 1997, inclusive frisou que deveria haver um combate incessante e a punição imediata e severa de todos aqueles que não cumprissem os ditames das boas práticas em negócios internacionais. E isso passou a ser feito pelos países mais ricos do mundo e, consequentemente, eles obrigaram os outros, por força de sua influência financeira, a fazer o mesmo. A partir daí, começaram a surgir esses milagres que nos encantam. Descobriram corruptos que jamais seriam descobertos se não houvesse esse tipo de cooperação. Resumindo, quero enfatizar, a OCDE descobriu que, com corrupção, o desenvolvimento econômico se torna quase impossível. Então, meus caros amigos, considerem nas eleições que corruptos roubam os seus dinheiros atrapalham a população como um todo, lesam o bem comum, inclusive você e eu. Eles não merecem seus votos. Pensem bem. Não pensem em popularidade, carinhas sorridentes, risonhas. Pensem no futuro de seus filhos, seus netos e de nosso país. RENGENDAS PEDRO ESTEVES 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 Legenda por Sônia Ruberti